Música Tamaçam a que tem que ser o tarifa BEMOS? Ita tem que ser o tarifa BEMOS, tambanei, anessan dever cliente e danian, depois de ganhar dinheiro direito em acesso BEMOS, mas a que ele foi contribuição para o Estado, ou de que ele garante na falta de sustentabilidade BEMOS, lhe use ser o tarifa BEMOS. Oinsam a que a tu ser o BEMOS? A tu ser o BEMOS, lheitor metrô contador ser receba fotidados, número metrô contador e a itabô de sernia relafatin. Lheitor metrô contador ser prensa fisa metrô contador consumidor seranian. A foine, lheitor metrô contador ser avisa bo consumidor ideida, depois de ser fotidados atubelabaselo tarifa BEMOS, edificio BTLP.